A expectativa era grande, todos os olhares se dirigiam para ele, Belmarx, ou melhor, para a barba do cantor. Imprensa, apostos, aparelho de barbear na mão e a mulher de Bel dá início à missão. Será que vai? O vocalista do chiclete com banana começa a atirar e de repente resolve aumentar ainda mais o suspense. Depois de quase meia hora nos bastidores, o barbudo Bel apareceu assim, de cara limpa. De primeira, a reação é achar engraçado, diferente, mas logo se acostuma. A mulher do cantor aprovou o resultado. Bel, que sempre usou a barba, também gostou e disse que precisou de ajuda para conseguir se barbear. Então, para mim, era super difícil, né? E foi super difícil, assim, até para passar aquele negócio a mim. Mesmo assim, feriu um pouco o canto da boca. Nada demais. A cantora Daniela Mercury veio dar um apoio ao amigo da She Music. Será que ela gostou? Obrigado. Tá lisinho, tá mais cheiroso, tá mais bonito pra dar a barba. Circula a informação de que Bel ganhou 2 milhões de reais para tirar a barba. Isso mesmo, valor pago por um fabricante de aparelho de barbear. Mas o cantor desmente. É uma coisa espontânea e eu acho que eu não faria isso se tivesse, a não ser, muito mais que 2 milhões. Mas 2 milhões não dá certo. Sem dúvida, a barba de Bel Marques atraiu a atenção de muita gente. Agora, o que todo mundo quer mesmo saber é se a tradicional bandana utilizada pelo cantor pode deixar de compor o visual do artista. Existe essa possibilidade, sim. E eu acho que a qualquer momento isso pode acontecer. Feliz carnaval? Quem sabe, eu não sei. É, pra quem sempre viu Bel Marques assim na avenida, vai ter agora que se acostumar com ele lisinho. Como rede da banda neste carnaval. Já passei chinete, meu rosto da lisinho. Agora sou de boa, pra ganhar beijinho. foarte mais pra ganhar beijinho. Eu vou fazer um ano outro mundo. Então, eu fiz a mesma coisa. Eu vou fazer um an�� de setes airzs que eu desafio e falhar. Eu vou fazer um an vocals porque eu adoro. Eu vou fazer um drama em à embaixo. Quando eu répule. Jegar beijinho. Eu vou fazer um ando por dia. A CIDADE NO BRASIL